Música Os idosos são uma das atenções principais na cidade de São José dos Campos. Eu estive presente na comemoração do Dia Nacional e Internacional do Idoso. Olha, muita gente foi se divertir na casa do idoso. Nós tiveram muita gente presente, olha, muita gente veio falar comigo, conversar, tirar foto. Olha, um grande beijo a vocês, obrigada pelo carinho, viu gente? E olha, eu também estive conversando com o secretário de desenvolvimento de São José dos Campos, Kiko Savaia. Ele me contou como que é a realização de trabalhar na área social da cidade. Ele também me falou que no próximo ano, São José dos Campos receberá mais casas do idoso em vários locais da cidade. Assim, trazendo diversão e lazer para as pessoas que já fizeram e ainda fazem tanto por nós, não é mesmo? Bom, vamos então conferir essa matéria comigo na casa do idoso. Vamos acompanhar. Oi gente, hoje eu estou aqui na casa do idoso, onde está acontecendo uma comemoração ao Dia Nacional e Internacional do Idoso. Olha, hoje aqui com serviços gratuitos, cabeleireiro, artesanatos, muita coisa bacana que está acontecendo aqui hoje. Então vamos conferir tudo o que está rolando aqui neste evento na casa do idoso. Bom gente, eu vou conversar aqui com a irmã Glória, ela que é do Sanatório Maria Imaculada aqui de São José dos Campos, também participando hoje aqui desse grande evento na casa do idoso, no Dia do Idoso, né? Sim, hoje é o Dia do Idoso, vamos aqui para estagiar pela primeira vez. E como que funciona o Sanatório Maria Imaculada? O Sanatório Maria Imaculada, nós acolhemos lá as idosas que a família precisa de um auxílio, então nós estamos ali à disposição para que a família, para que o idoso seja melhor, bem cuidado. Gente, eu estou aqui com o secretário de Desenvolvimento Social, Kiko Savaia, hoje aqui no Dia Nacional e Internacional do Idoso. Tudo bem? Prazer falar aqui no programa Tudo Pra Você, um abraço para o Carlos Alberto Leite, um abraço para você Viviane, e agradecer a cobertura de um evento tão importante, na medida que a nossa cidade hoje se torna referência no atendimento ao idoso. Esse espaço que nós estamos aqui, a Casa do Idoso, recebe mais de 10 mil idosos por mês. Nós estamos, nesse momento, construindo mais três unidades, uma na região sul, outra na região leste e outra na região norte. Com isso, São José dos Campos se torna um município com maior atenção à população idosa. E hoje aqui, o Dia Nacional e Internacional do Idoso, comemorando aqui na Casa do Idoso. A Casa está oferecendo vários atendimentos, serviços gratuitos durante todo o dia. Durante todo o dia nós vamos ter aqui uma série de atividades. Estamos recebendo aqui a banda agora da nossa cidade, do grupo lá do Campo dos Alemães, dando um show aqui, uma banda premiadíssima, formada por jovens. E hoje nós teremos esse dia como um ato simbólico de comemoração ao Dia Internacional e Nacional do Idoso. É uma população que merece, e nós queremos garantir o envelhecimento saudável da população idosa da nossa cidade. E o que as pessoas, os idosos, encontram aqui na casa? Eu sei que tem aula de hidroginástica, o que mais? Aqui é um serviço completo, como a gente diz, barba, bigode e cabelo. Ou seja, nós temos toda a parte preventiva na área de saúde, onde ele faz hidroginástica, fisioterapia, ginástica, atividades esportivas como capoeira. Tem uma senhora de 92 anos aqui que dança capoeira. É, de 92 anos, a dona Branca. Depois nós temos na parte educacional, cursos de informática, resgate da escolaridade. Nós temos médico, cardiologista, gerontologista. Então, ou seja, é um serviço completo, desde a parte de saúde, mas muito focado na prevenção. A pessoa, quando ela tem atividade, a chance de ela ficar doente é muito menor. E como que faz? As pessoas têm que se cadastrar por site ou aqui, pessoalmente? Pessoalmente, aqui na casa do idoso. O importante é lembrar que todas as atividades são gratuitas. A única questão é que a pessoa tem que ter, no mínimo, 60 anos de idade. Essa é a única exigência que a gente faz e ser morador de São José dos Campos. É, eu acho muito importante ter uma casa, né, com esse porte, com todas essas atividades, porque muitas famílias não estão preparadas, né, não estão preparadas, acho que, para aceitar o idoso, né. Isso para o convívio social deles é muito importante, porque muitos idosos acabam que entrando em depressão, né, por ficar dentro de casa ou, às vezes, por não ser aceito. Viviane, essa sua avaliação é corretíssima. Uma pessoa que fica, não precisa ser idoso, não, um jovem que fica dentro de casa, sem ter atividade. Sem ter nada, nenhum compromisso, não ter vínculos de amizades, a chance de ele entrar numa depressão ou se sentir desmotivado para a vida é muito grande. E o que a gente percebe é que todas as tardes, pessoas jogando, conversando, nadando, é que essas pessoas reencontram novos vínculos de amizades. Isso traz uma expectativa melhor de vida, porque a pessoa melhora a sua autoestima, você aumenta a autoestima dela, ela fica menos doente. Nós temos isso comprovado aqui, estudos que nós estamos fazendo. E, com isso, a gente vai tornando a cidade, porque a política pública precisa acompanhar a evolução das coisas. E hoje a população idosa está vivendo mais e vai viver mais ainda. Então, o que era normal você achar uma pessoa de 60 e poucos anos já, meio idosa, já vai ser uma pessoa extremamente jovem, com disposição para tudo, né. Então, é muito importante que a gente ajude através das políticas públicas, né. Você, o prefeito Eduardo Cury, está construindo mais três dessas. Aliás, são maiores do que essa. As casas que nós estamos construindo é o dobro de tamanho dessas, cada uma. É um grande investimento que o prefeito Cury está fazendo e a gente espera aí poder garantir que todos os idosos da nossa cidade tenham um envelhecimento digno e saudável. Bom, parabéns e obrigada, viu. Viviane, eu quero agradecer o seu programa, é tudo para você. E a gente se coloca sempre à disposição aí para trazer informações importantes aí para a comunidade de São José dos Campos. Obrigada. Eu que agradeço. E aí, gente, olha, foi um evento muito legal aqui hoje na Casa do Idoso. Hoje que é o Dia Nacional e Internacional do Idoso, com muitas atividades aqui presente hoje na Casa do Idoso. E Casa do Idoso também é tudo para você. Quem está chegando com muita adrenalina aqui no programa Tudo Para Você é a nossa amiga e atleta Fabiana Ferreira, em mais uma de suas aventuras para o Luz, Câmera, Esporte e Ação. Desta vez, no campeonato de Stand-Up e Pedal, na cidade de Ilha Bela. Fabiana Ferreira traz belas imagens aqui para a gente. Vamos então conferir mais um Luz, Câmera, Esporte e Ação com Fabiana Ferreira. Acompanhe. Oi, Viviane. Mais uma aventura para o Luz, Câmera, Esporte e Ação. Estou aqui em Ilha Bela, pertinho do mar, meu habitat preferido, para acompanhar de pertinho o Campeonato Paulista de Stand-Up Pedal e de Canoa Havaiana. Aqui com o João Castro, parceiro da aventura, né, João? Isso aí. E hoje estou aqui em Ilha Bela, para o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana. É, essa etapa na verdade é o Paulista. O Paulista ia ser o brasileiro, mudou o calendário, então essa daí vai ser o Paulista tanto para o SUP quanto para a Canoa Havaiana. Ah, então vamos conversar um pouquinho, então. O que é o Aloha Spirit? O Aloha Spirit é um campeonato que começou em 2009, e já em 2010 foi convidado para fazer parte do Campeonato Paulista do Brasileiro, pela qualidade que ele apresenta. E ele tem duas modalidades, ele tem a Canoa Havaiana, entre as suas submodalidades que é OC1, OC2 e OC6, e tem também o Stand-Up Pedal agora. O que é o Stand-Up? Onde ele surgiu? Cara, o Stand-Up é um esporte muito antigo, né, os índios já faziam isso, os havaianos, os taitianos, os polinésios, todos há mais de 200, 300 anos atrás, né. Hoje, tomou corpo no Hawaii, né, com o Larry Hamilton, o pessoal de lá, que começou a se organizar com isso, e, enfim, chegou em 2000, começou a tomar força, mas não muito, lento, aqui no Brasil demorou ainda essa década toda, então em 2010, aqui em 2009... E agora o bicho tá pegando, né, tá febre. Agora vai explodir, esse verão vai explodir, quero só ver a galera remando aí, entendeu? É muito gostoso. E você mora aqui na ilha, né, dá aulas de Stand-Up, dá aulas de Kitesurf, bom, leva uma vida boa pra caramba, né. Legal, é, o Stand-Up pra mim veio numa hora maravilhosa, porque eu dependo do vento, muito pra trabalhar, e o Stand-Up aqui na Ilha Bela é sensacional, né, a gente tem todo esse lugar pra gente poder explorar, né, remadas longas, dá wind, onda, rio, nós temos tudo aqui, né. E pra quem quiser vir fazer o Stand-Up com você, aprender um pouquinho, como é que entra, tem um site? Tem, tem o meu site, o ecotreino.com.br, você pode entrar em contato via site comigo, marcar as aulas, aqui é a nossa base, onde nós estamos aqui. Muito legal, olha. Estou aqui com a Vivi Mateiro, ela foi campeã de uma etapa do brasileiro, né, e tricampeã brasileira na categoria OC6 com a equipe Mateiro Atenas. Então imagina o quanto essa mulher rema, gente, é um prazer estar aqui com vocês, aprender um pouquinho desse esporte, que assim, eu me apaixonei, assim. É o máximo. E eu acho que agora, daqui uns dois anos, você vai me ver bem aí. Imagina, imagina. E aí, Vivi, você veio competir aqui, em qual categoria, né, espero que não seja a minha, mas em qual categoria, né, você já competiu, aloha, é a primeira vez que você está aqui? Não, eu vim competir na categoria Race, Feminino Open, e eu já competi outras vezes, na etapa passada eu ganhei, ainda bem. E é super legal a prova organizada, é em marque, é bacana, né, foge um pouquinho de represa, enfim. Então valeu, Vivi. Oi, oi, como é teu nome? Oi, Vivi. Oi, Vivi, vai competir hoje? Oi, vai participar do Kids, né? Oi, Vivi, vai competir hoje? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma aventura para o Luz, Câmera e Esporte Ação. Tudo isso, para você. Até o sol resolveu aparecer mais uma aventura do Luz, Câmera e Esporte Ação. Segunda colocação no meu primeiro campeonato de SUP, primeiro de muitos que virão pela frente. Tudo isso, para você. Gente, o nosso programa chegou ao fim. Espero que vocês tenham curtido as matérias do nosso programa. Se você quiser dar alguma dica aqui para o nosso programa, mande um e-mail para a gente. O e-mail está aparecendo aqui no GC. Olha, fiquem com Deus. Obrigada a todos pelo carinho, pela audiência. E olha, nós temos o nosso encontro marcado no próximo programa, aqui na TV por Assinatura Net. Fiquem com Deus, um grande beijo e até lá! Fiquem com Deus, um grande beijo e até lá! Fiquem com Deus, um grande beijo e até lá!